Isso pra falar a verdade, tanto standoff quanto fighting range Então partiu neném Vamos lá, Feb na parte esquerda da sua tela e o time da GodSent na direita Espero que a qualidade da live siga boa, que o som também siga filé Está valendo zona de conflito entre GodSent e a equipe da Feb Muito, muito bom trazer pra vocês mais uma partida da nossa SuperCode Fazer uma pequena modificação aqui pra melhorar um detalhe Safe do safe, fino do fino E é isso Vamos que vamos, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que acontece, o que rola nesse jogão Aí o Fal passando pela equipe da Feb, já quase toma granada no pé Tenta se movimentar, tenta rotacionar, o esporte contestado Mas a princípio é a GodSent que domina, ali na frente, no pátio do hotel É um bom spot, normalmente dá trabalho segurar, porque são três, quatro São três entradas, né? E você ainda tem um janelão do hotel pra poder ter que marcar Minhoca que vida ali pelo fundo Pode ficar complicada a vida dele, vamos ver Vamos ver o que apronta, Dead Também se movimentando, faixa vai pegar aqui na altura da avenida Mete essa bala, foi trocado pelo Dudu Aí foi ao chão, né? Araújo também tenta rotacionar Deixa eu ver o que ele consegue fazer Digam pra mim se o som do jogo tá beleza Marca um no chat que eu vou ficar de olho Eu vou olhar, hein? Menino Araújo Extremamente experiente Trazendo toda a sua qualidade aí pro jogo Tá ali passando pelo posto, hein? Tentando o giro Tentando a movimentação Achou o Ninho das Cobras E agora vem a equipe da Feb ali pelo cantinho, pelo fundo, né? Próximo ao posto pra tentar contestar essa dominância de esporte Tá aí o Noel, né? Vindo de Faro Lembrando, na nossa regra atual e na maioria dos campeonatos também Teremos sempre um Faro por equipe O Noel tá no chão E é a parte do armazém, né? Que vai sendo dominada pela equipe da Feb Pabizeira vindo lá de cima Um spot bom pra ele Aí, Sanvar Júlio Muito ligadinho É o homem do Faro na equipe da Feb Tem obrigação moral, digamos assim De eliminar o máximo possível de adversários Quem carrega essa arma Pelo menos nesse patch atual, né, pessoal? Como a gente sabe muito bem Acaba tendo uma grande responsa no critério trocação direta Duduzera passando Aí tenta a movimentação Tenta encontrar alguém A pescada de longe Não foi feliz Palitão Na base Vamos ver, né? Ponto dominado pela God Centro Jogo bastante empatado Bastante equilibrado Você nota já os clãs No primeiro momento Numa ação muito intensa Muito frenética 60-40 Ah, God domina Vai passando adiante Coloca 20 pontinhos Pra frente Em relação à equipe da Feb Faixeira aqui na parte de trás Os natalhos do hotel Vindo pelos fundos Chegou Faixa PH2 Brilhando na trocação direta Duas kills Aí pra contribuir bastante com a equipe Quase 40 pontos a mais, né? Em relação ao time da Feb Vamos conferir O spot está lá Acima da casa, né? Na prática Na parte superior da casa A Rausa que vai recebendo essa pressão Agora consegue dominar o spot nesse instante Noel passando Vamos ver o que ele apronta Poucos segundos E vai rolar a mudança, né? Finalzinho ali De spot Pra eles sugarem o máximo possível de pontos Aí o Araújo passando pelo fundo Ali pelo quintal da padaria Tenta se posicionar Cadê faixa? Na imagem pra você Tentando se aproximar É, vai ser aqui na padaria A confrontação vai ser nessa parte E a equipe Olha como trabalha o Noel Me dá a imagem dele Pegando muita gente Derrubou 3 ali na sequência Eu quero ter lá um pouquinho também Dos jogadores da Feb Bala do Pabizeira Fica no chão Diante do Mihawk Sanvaro tentando tiro de cima Consegue pegar o faixa Bom tiro dele Eliminação importante Passagem do Falc Na parte Como seria do saguão do hotel Digamos assim Movimentação do palitão Pela avenida Pra tentar responder Tentar participar ativamente Dudu Tira o Mihawk Obrigado a todos Pela presença Vocês são demais Vocês são Vocês são Realmente Importantíssimos Para o nosso trabalho Vamos aumentar um pouco O volume do som Então do jogo Vamos dar aquela loupada Jogo tá bom Jogo tá quente Também tô achando Jogo lindo Granada no pé do Sanvaro Fica na parte de baixo Ali do hotel Consegue a eliminação Quase quase Na verdade Frag roubado pelo Dudu Mas tudo bem O mesmo clã A equipe da Got100 Dispara Quase 150 pontos Contra 50 Da equipe da Feb Mihawk Aí ó Na parte do pátio Bem atento Bem ligado Vamos ver Vamos ver o que mais Que ele faz Vamos ver Vamos ver aí Todo o trabalho Dos players Faixa Na tela pra você Na parte externa Vem aqui atrás do tanque Pra tentar esse combate Abatido pelo Fal E aí É um pouco difícil Pra Feb Mas eles vão segurando O pixel né Importante também É um trabalho tático Araújo Na tela pra você Buscando o tiro Buscando o combate Olha só Usando o cover Lindamente do carro Araújo Podia ter vencido O Pabiseira Mas aí No dedo ali No 1x1 Ficou difícil pra ele Tinha tudo né Tecnicamente falando Pra conseguir vencer Esse duelo Aí deu bom Pro Pabiseira Mihawk Na expectativa Derruba o Sanvar Boa bala dele também Os dois clãs Muito ligadinhos Entrando focadíssimos Nesse combate Jogo muito bom Muito quente Dudu Pegando o Araújo Vida reduzida Passando agora Como seria aqui pelo Como eu digo né O saguão Vamos chamar de saguão A parte de baixo ali Veja a criobomba Fazendo a diferença Ficando ali na frente Do armazém Uma das portas Na principal Pelo menos que dá Pra base Nessa edição A criobomba Permitida ainda né Rapaziada A partida próxima Já não será mais Então é um detalhe Que a gente procura Sempre informar A vocês Na edição 8 Da nossa supercódia E já não teremos A criobomba Já terá sido retirada Removida das armas Possíveis pros clãs Sanvar Tira 2 Segue vivo Machucado Mais tarde de pé Valente Forte jogador Segura o spot aqui Pra o time da Feb Pabzeiro tentou Tiro distanciado Tenta abrir esse scout Pra pegar aqui O faixa pegou fall Araújo eliminou o Dudu Rotação do Pab No pátio aqui do hotel Vem conferindo 150, 120 Olha como cresce O time da Feb Eles estavam ali Com 70 pontos Já evoluem bastante E conseguem crescer muito Conseguem trazer realmente Todo o seu dano Pabzeiro A palitão pegando aqui Pra cima do Dead Tá lá em cima O spot novo Tá lá na casa E é lá É lá que o pagode Vai acontecer Bala do Dudu Pega o Araújo Bom Tiro dele Evolui também Pra cima do faixa Vem pela parte do fundo Aí o reload na cara Pra vocês Pra tentar Ver o que faz Esse player A equipe da Got100 Domina E consegue Continuar crescendo Nos pontos Faixa De longe Vamos ver Avenida povoadíssima Pela rapaziada Araújo ficou no chão Aí já prejudicou O belado defensivo Da equipe É lá e cá amigo O jogo é bom O jogo é quente Feb Sports Contra a Got100 Os dois times Tentando uma vaga Pra nossa finalíssima Da SuperCode 7 Que vai acontecer amanhã Já temos o time Da Inchame Game A poderosa equipe Que derrotou A Bar de ontem Já passou a frente Já tá na final Final inédita Pra eles Passagem do Samba Novamente Oh Bala linda Araújo Olha só Delimitou o espaço Eliminou dois Pegou pra viseira Aí pra você Ainda o Araújo Sai um pouco Da padaria Tenta rotacionar Tenta se encontrar 150 180 O jogo tá longe De acabar amigo Tá longe demais Aquelas Olha só Nossa senhora Aquelas equipes Consideradas as melhores Do cenário brasileiro Atualmente No modo MJ Claramente Os dois clãs No auge Do seu ritmo Trazendo toda a qualidade Que é possível Pra vocês Tá viseira Tenta o combate Pegar o Araújo Bom domínio dele Dentro aqui da padaria Usando o balcão Pra se proteger Usando um cover Muito esperto Pra se antecipar Garantir a proteção Dessa parte do mapa Pro seu time Pra sua equipe O paviseira agora Faz uma saídinha rápida Tenta buscar outra Perspectiva de trabalho Fal eliminou o Noel Chegou E conseguiu O Fal mais uma vez Muito ligadinho 200 pontos Pra Godsen Contra 170 Da equipe da Feb Já bota bastante pressão A God Nesse momento Contra o querido Time da Feb Também né São equipes Muito ativas Participantes aí Recorrentes Das nossas edições De SuperCode Já criamos até Um certo carinho Conhecemos os jogadores São monstros Efetivamente Do multijogador brasileiro Samba pegou o Dead Ali na base da granada Aí a bala do Faixa Pega dois Eliminando tudo Que vai pela frente Agora batido justamente Pelo Dudu E a equipe da Feb Tenta contestar o spot Tenta segurar Tenta responder Ritmo de jogo Extremamente acelerado Aí um pouquinho Do Pabizera Paradinho Na marotagem Samba ficou no chão E é ali no pátio Realmente Vamos ver Vamos ver pra onde Se movimentam os jogadores 120 Olha 180 Contra 226 Pra falar a verdade Pra me corrigir Menos de 20 pontos Pra God Center Fechar esse mapa 1 Aí Pabizera Abatido pelo Faixa Vamos acompanhar Também o Dead Vamos ver o que acontece O jogo é bom né Pra lá de top Na realidade Menos de 15 pontos A God Center Se aproximando Cada vez mais Desse 1 a 0 em mapas Araújo Aqui na base Tenta Trocação Dudu Fechou O ângulo na cara dele Foi Faixa tentando Se antecipar Pegou costinhas Pra cima do Dudu Bela bala dele Chegou com tudo ali Pra ficar firme E ficar bem Passagem de Faixa Aí no chão Onde que tá o spot Vamos buscar esse detalhe Porque a equipe da Feb Cresce bastante né Não quer final de jogo ainda Segue contestado Nesse momento Dudu Eu acho até que é aqui Dentro do armazém né Vamos ver Vamos conferir De perto Vamos ver o que acontece Samba na proteção Aí eles vão ficar aqui Até o mês que vem Pra proteger de fato E garantir uma evolução Diante da equipe da God Center Fica cada vez mais quente O jogo Nesse final Quem já tava decretando vitória Aí no chat Para a God Center Espera um pouco mais A Feb cresce A Feb traz A sua qualidade Traz o seu jogo Agora a God Center dominou Podem ser os últimos 10 pontos Olha só 241 242 Vamos ver Falta Eliminação Bracinho ali do Mihawk Avançando Pra parte de cima da casa E aí vai dar tempo Será Contestação de novo Pela Feb Eles reencontram O caminho dos pontos Amigo do céu Que jogo louco Que jogo insano Araújo pegou o Dudu Fabzeira tá aqui ó Na fresta Eliminando o Ded E fazendo a pontuação Da equipe da Feb Crescer bastante Samba também contribui Tira o Araújo Só a Feb faz as kills O Noel interrompeu Essa tendência Contestação no spot Aqui em cima O andar superior da casa Vai sendo Concecionado Obliterado Pelos dois clãs 244 ainda A Feb cresce A Feb segue Evoluindo Pode contestar Vitória da GodScent Olha como eles vão crescendo Nesse final Amigo do céu O que está acontecendo Linda exibição da Feb O Dudu Muretinho usada A GodScent volta Dominar um ponto Dois um ponto A GodScent Fecha o mapa Um Por oito pontinhos Galera do céu Eles conseguem Aplicar um a zero No placar Que momento Final ali Que intensidade De ambos os elencos Portanto Portanto está aí Um a zero E os destaques Como sempre A gente traz Noel Mihawk E faixa As três feras De um elenco estrelado Assim como É claro A line up da Feb Tem bastante Tem bastante jogador De alto nível Na verdade Esse jogo É Como muitos dizem Uma final antecipada Grande momento Vitória então Parcial da GodScent E a Feb Trazendo ali O Dudu Com 34 quilos Foi extremamente participativo De fato Me lembro muito De falar o nome Do Sanvar Muito ativo Nesse mapa Nesse primeiro modo Especificamente Que momento hein Que jogo Que jogo top Para vocês Uma partida Muito, muito intensa Muito pinga pinga Como a gente fala Lá e cá Trocação direta Contestação de esporte E eu gostei Do que eu vi Eu curti Eu noto que A Feb evoluiu bastante A GodScent Continua no seu ritmo A Feb cresceu muito E quase Quase Olha Por 8 pontos Eu não me lembro De ver pessoal Aqui na SuperCode Especificamente Um jogo Em que a Feb Chegasse tão perto Em relação a pontos Ao time da GodScent Não me recordo Se aconteceu Faz tempo Eu não me lembro Mas eu dei uma mapeada Em todos os jogos Então realmente Foi um jogo Muito, muito Aí com novos contornos Eu diria Para o nosso cenário Que bom Que os dois times Estão cada vez mais próximos Também Certo? É isso Em instantes então Stand-off Aliás Desculpe Em instantes Fighting Range No nosso modo Bomba Modo Search And Destroy Já voltamos Em pouquíssimos segundos Em instantes Estamos de volta com tudo que acontece aqui nessa nossa semifinal número 2. E vocês estão notando que é um jogo de altíssimo nível, né? Se tivesse aí, se fosse um MD7, um MD9, a gente ficaria realmente até os mapas todos, né? Mas é bacana ver que, melhor de 3, então a pressão é grande, a equipe tem que entrar focadíssima. GotSense já mandou ali, já marcou até o seu pronto, o seu ready para esse próximo mapa que vai ser FireRange no modo bomba pra vocês, tá certo? Então, jogo caminhando, caminhando pra ser recolocado, pra ser reiniciado. Super partida, amigos do céu, foi apenas o primeiro mapa, né? 8 pontos de diferença, galera. Imagina você o que vai acontecer nesse Anti-Destroy. Se a gente teve ontem, né, entre Enxame e Bard, que foi a outra semifinal. Um 6x5 dentro do modo bomba, né? Enfim, vamos ver o que acontece agora entre esses dois superclãs. Está aí na tela, GodSense contra Feb Sports. Mais um momento de jogo, mais um mapinha pra vocês. GodSense vencendo por um mapa a zero nesse instante, nesse momento. E vamos conferir, vamos ver o que acontece. Super game, lembrando que essa partida será upada lá no meu canal de YouTube também, logo após o jogo. Então, partiu o neném, vê o que acontece. Vamos pra FireRange. Vamos pro tiro, porrada e bomba, vê o que rola. Aí, Cross. Talvez uma substituição? Lembro desse nick no primeiro mapa. Cross. Falzeira, com a bomba no colo, com a bomba nas mãos. Tenta girar. Cadê o Dudu? Está próximo dele, marcando o Bomb Site A. O Fal tenta o giro lá pro B. Aí começa a se reagrupar, né? Se aproxima novamente, recebeu a calça, certamente. Do pessoal dizendo assim, ei, vem pro A. Vai ser A, brother. Sanvar domina aqui o depósito. Vamos ver o que mais ele apronta. Consegue ficar firme. Aí, Pabizeira, na tela pra você. Bomba do Fal sendo plantada. Lá de baixo, Pabizeira tenta o combate. Vamos ver o que ele alcança. 4x4, os dois clãs extremamente concentrados. Pabizeira não alcançou ninguém. Não tentou esse tiro, não teve oportunidade. O Sanvar segura o depósito. Dudu está no meio do fogo. Chegando aqui na parte do centro de comando. Não achou ninguém. Passou pelo stand. Aí, ó. Três jogadores contra três. Dudu, no final das contas. Que round, amigos. Que round extremamente frenético. Mihawk agora girando com o resto do time. Eles vêm com tudo. Vão fazendo a deslizada. Dropshot pra ver o que consegue fazer. O Mihawk pra avançar. Partiu pra cima. Mihawk pegou. Sanvar não é. Eliminou Dudu. Falta Pabizeira. Clutch dele. Virou o x1. Amiga só o primeiro round do segundo mapa. Bala do Pabizeira. Vence o Mihawk. E traz 1x0 pra continha. Aqui nesse momento, a gente já tem então. A equipe da FEB. Buscando a contestação. Eles sabem que precisam vencer aqui em Fire Range. Raid pra forçar Raid. Pra forçar Raid que será a dominação, né? Terceiro modo. Terceiro mapa. Então segue com a gente. O jogo só melhora, meu amigo. No Elzeira. Marcando aqui a parte do Depósito. Cadê o Araújo? Me dá a imagem dele. Ali no quintal. Abrindo essa mira eu não acho ninguém. Tá marcando defensivamente. O Faixa usando bem o cover do carro nesse momento. Abre também o Scout. Não encontra oportunidade do tiro. Começa a girar. Se aproxima ali da trilha. Pra tentar esse tiro. Faixa. Pega o Sanvar. Pode pegar o segundo. Não achou oportunidade. Aí teve toda a chance. Acabou não fazendo esse tiro. Pra não revelar sua posição também. Inteligente jogador. Mihock pegou pra bezeira. Fica no chão. Sobra Dudu. Ficou difícil. Clutchzão. 3x1. Rotação dele. Passa ali pela estrada. Vem pelo caminho. Vamos ver o que ele apronta agora. 1x0. Pro time da FEB. Dudu. Com toda a expectativa de segurar esse ritmo. Segurar esse trabalho belíssimo da God City. Mas não vai ser possível nesse round especificamente. Bala comendo. 1x1. E sendo assim amigo. Sendo assim a gente tem. A gente tem evidentemente. O 1x1. O empate. Momentâneo dentro do nosso segundo mapinha. Valeu demais a presença de vocês. Manda um follow. Compartilha a nossa live também. Segue com a gente. Cobrindo esse jogão. Acompanhando. Prestigiando. A nossa competição. Calzeira. Olha só a continuidade de fumaça. Smoke bem aplicada. Pra permitir o plantir rápido pela equipe da FEB. É isso que eles fazem nesse momento. Aí cross. Um pouco mais atrás do comboio. O falzeira. Tenta um tiro. Já fica no chão. Samba. Expectativa do cross pra tentar esse combate e vencer. O fal vem agora pra cima do centro de comando. Eita. Passou quase que ele arranca o tempo. Não conseguiu. Não conseguiu aquilo ainda. Dudu. Vamos ver. 4x3. O falzeira pegou. Respondeu. E aí a FEB ainda consegue manter esse plantio. Apesar do defuse. Que momento. O falzeira tirando o mestre Araújo. E trazendo mais um pontinho pra FEB. 2x1, amigos. Simbora, neném. Simbora que o jogo é muito, muito bom. Jogo topíssimo. Semi-final número 2 pra vocês. Os campeonatos sempre evoluindo aqui. Crescendo no nível de produção. E em breve teremos novidades, hein. Fique ligadinho nas nossas redes sociais. No Instagram é SuperCodeGG, tudo junto. E Gurlanex também. Você pode chegar por lá, seguir e acompanhar. Tá aí. Mais outro round pra FEB. Roundzeira já bem trabalhado. FEB crescendo, né. Vence na bomba, vence na bala. 3x1 pra cima da GodSanta. Vamos que vamos. Seguindo firme no jogo. Seguindo o ritmo. Dudu. Tá com cara realmente. Tá com cara de... De fato de 5x5, né rapaziada. Vocês estão sacando. Tá com cara de terceiro mapa. Parzeira passando no meio. Bastante fumaça aqui. Pra atrapalhar o trabalho das equipes. Duduzera passando ali pela cabana. Cadê o fal? Vem pro tiro. Porrada e bomba. Eleimeração linda dele pra cima do Dead. Faz o reload rápido. Se reposiciona pro combate. Aí ele vai tentar buscar a posição. Ih, bomba ficou no meio do caminho. Horrorosa a posição em que ela foi dropada. Atrapalha muito, né. Esse é o segundo momento de trabalho do time da FEB. Cruzeira. Vindo ali pela parte do stand. Tx3. Jogo extremamente intenso. Sanvar vem aqui de Faro. Pra trabalhar na oficina. Tentar subir a escadaria. Será que ele vem pro combate? Tem que agredir. Tem que ser ousado. Tem que buscar realmente esse tiro porrada e bomba. Não dá pra ficar muito recuado. Sanvar veio pra parte externa. Dudu. Explodindo o aujo. E deixou somente o Noel. Contra dois. Aí o Homem do Faro. Contra a dupla da equipe da FEB. O Dudu provavelmente vai querer plantar. Enquanto o Sanvar vem pra essa trocação. Na verdade os dois caminhos de um jeito agrupado. De um jeito conjunto aqui pro game. Vamos nessa. Vamos que vamos. Noelzeira passando pela cabana. Olha só. Bomba no chão. Mais um round bem encaminhado pro time da FEB. A equipe da GOT100 tenta responder. Rotação do Noel. Pra tentar pegar a rapaziada. Buscar esse defuse. E aí será que consegue? Será que dá tempo? Tá difícil. Mas ele abre o scout. Ele acredita. Ele vai ter a chance de tentar essa bala distanciada. 2x1. Vindo pela estrada. Jogo bom hein. Que isso amigo. Parece realmente uma final de campeonato. Noelzão. Passou pelo bomba e veio pro combate. Abatido o Dudu. A fera. Dudu 5K partindo pra cima. E garantiu na vitória o parcel da equipe da FEB. Antes do Vira. 4x1. Que momento. Mais dois rounds. E a equipe da FEB força o terceiro mapa. Traz raid pro jogo. Será? Ou será que a GOT100? Como já fez outras vezes. Vai deixar toda essa emoção. Vai buscar uma sequência intensa de rounds. Pra virar pra cima da FEB aqui ainda em Fire Em Wind. Vamos conferir. Vamos acompanhar de perto. Pabezera na parte externa. Lá na clareira. Um pouco do Sanvar. Buscou o tiro. Dudu já tá no meio do combate. Lando bom pro site B. Deixa eu ver o que faz também o FAO. Veio pro tiro porra de bomba. Não achou ninguém. Rotaciona. Girou muito rápido. É como a gente fala no chat. Eu queria ter 1% da movimentação desses jogadores. FAO. Falzeira. Mihawk pegou 2. Ficou ruim pro time da FEB. O FAO já explodiu ali. O Mihawk já reequilibrou a situação. 3x3. FEB bem mais fria, né? Do que a gente pôde ver em outros campeonatos. Em outras edições da SuperCode. O time tá bem mais consistente. E aí, ó. Sem se abalar em situações de desigualdade. Inclusive, quantitativa, né? Perante a GOT100. Cross tentou tiro. Abriu o PT. Vai tentar de novo, amigo. Vai tentar a pescada. Falzeira. Menos de 30 segundos pro final do round. O PAB tá lá na parte de fora também. 3x3. Cross mudando de armamento. Extremamente intenso o jogo. É uma partida memorável. Uma partida que já nasce histórica, como a gente fala. O Cross tentou outra vez o combate. Agora vai puxar essa mira. Vamos ver o que ele consegue fazer. No fim das contas, não teve jeito. A FEB alcançou o 5x1. Um lindo match point pra equipe. Que, na verdade, tem toda a chance, né? Como eu disse. De quebrar essa sequência da GOT100. O clã acredita bastante, né? Acredita que pode dar muito certo. 5x1. Apenas mais um round. Eles forçam o raid. 5x1. Que jogo. Quase uma decisão. E, de fato, vale vaga pra finalíssima da nossa Season 7 da SuperCode. Aí o Faw. No Bombsite. Ainda não conseguiu. Ver quem poderia vir. E a GOT100 agora, claro, no ataque. Buscando os plantes. Mihawk. Bomba nas mãos. Será que consegue? Pensou em tentar esse dano varado. Não achou ninguém. Aí começa a rotacional. Tá bastante agitado, Mihawk. Bastante frenético na sua movimentação. O Dead tá próximo. A equipe inteira. Andando em bloco. Como eles gostam de fazer. É faixa. Que bala pra cima do cross. Dano varado aqui no stand. No corredor pro Bombsite. Ah, que tiro, amigo. Que tiro foi esse, hein? Que coisa linda. Que bala primorosa. Noelzeira. Com a bomba. Ainda acredita. 3x2. Tentando chegar a firmidade. Caiu. Sobra somente ele. Clutch. E, sendo assim, a Feb alcança os seus 6x1, senhoras e senhores. Portanto, teremos o terceiro mapa 1x1 configurado. Que belezura de jogo. Que maravilha de partida. A Feb alcança o 1x1. Destaques. Dudu. Papazeira. E o menino Faul, né? Três monstros também. Diga-se de passagem. O Dudu foi importante demais aqui em Fighting Range. Foi importante demais. Até, eu diria, mais importante do que em stand-off. Trazendo, realmente, toda a sua qualidade. Conseguiu brilhar. Conseguiu trazer jogo. E, pela equipe da Gottsen, evidentemente. Noelzão. Sempre sendo um homem de muita bala. De muito confronto. O faixa foi sensacional. Só aquele tiro dele já valeu o ingresso. Eu diria, pessoal, que já valeu o ingresso aqui para a nossa semifinal. Tá certo? Que isso, amigo. Já valeu a minha narração inteira, sabe? Nada mais precisa acontecer para eu ter ganhado a minha noite com esse momento ali de tiro do faixa. Que foi lindo. Foi sensacional. Tá certo? Bom. Agora a Feb volta para a sua posição, digamos, do primeiro mapa. Eles ficam ali na esquerdinha. Deixa eu fazer a troca para a gente poder seguir o ritmo, né? Seguir o jogo. E aí, comenta no chat, tá curtindo o jogo? Escreve aí que eu quero saber. Quero saber qual é o seu papo. Ó. Resolvido. Feb novamente na esquerda. E vamos nessa, né? Jogo promete demais. Que jogo, cara. Esse sim é um jogo que vale a pena acompanhar com a televisão na sala, né? Maximizada. Com o som num volume interessante para você não perder nada. Porque tá muito bom, né? Realmente tá muito bom. Tá muito legal. De acompanhar. Mesmo que você não seja uma pessoa, às vezes, familiarizada com o COD Mobile. Você pode não conhecer todos os termos. Pode não conhecer bem os mapas. Mas você tá vendo a ação. Você tá entendendo que aqui tem duas grandes forças do cenário brasileiro em ação. E em combate direto. Em busca dessa vaga para a nossa Super COD nº 7. Safe do Safe. Jogo quase recomeçando. Sanvar. Ali. Faltando apenas o pronto dele. E é isso. Jogo muito, muito bom. Vamos esperar mais alguns instantes. E a partida vai recomeçar, amigo. Um abraço a todos e todas. Obrigado por seguirem com a gente. Por deixarem sua força, né? Aqui no chat também, tá certo? Por ficarem com a gente até o final das partidas. É muito importante ter todo o apoio de vocês. E claro, sigam o nosso trabalho nas redes sociais. Sigam lá no Instagram, né? Super COD GG. Sigam o meu perfil também, Gorlanex, tudo junto. E vamos nessa. Game vindo mais uma vez para vocês na tela. Godsent contra Feb. Mapa 3. Vamos nessa, neném. Domination. Ou dominação, se você prefere em português, né? Vamos lá. Vamos lá. Um a um. Um a um. E é jogo de gente grande. E é partida de gigantes. E atendendo ao pedido da maioria, né? Graças a Deus, mapa 3. Era isso que todo mundo queria poder ver. Era exatamente por isso que todos esperavam. Vamos nessa. Vamos com tudo. Aí está para vocês. Já o primeiro momento. Primeiras movimentações aqui de dominação. Deadzão vindo ali por fora, na parte da praça. Tem que assistir de longe. Explodido. Aí eu tento girar. Cada equipe já capturou, evidentemente, o seu bombe. O mais próximo ali possível da sua base. E aí começam as procuras, as buscas, os duelos ali pelo bombe B. E ó, vindo pelo jardim. Tentando a bala, fala. Acabou com a raça dele. Araújo faz o reload aqui na parte da cozinha, tenta o tiro. Olhando para o meio, meneando para essa parte central. Para o miolo de mapa, como eu gosto de falar. Mais uma vez. Dois grandes elencos. Começo extremamente bom. Olha só como está empatado esse jogo, né? 10x10 dentro do mapa 3. E no confronto geral de mapas, a gente tem 1x1. Portanto, que partida. Que jogo, senhoras e senhores. Imagina a final, hein? Se esse jogo está desse jeito, imagina a final amanhã. Traz para mim a verdade. De verdade. Diga para mim o que você espera dessa finalista. Sinceramente. Fabiveira, tenta o tiro. Faixa pega todo mundo, meu Deus. Fez a limpa. Monstro faixa. Ele não parou desde o mapa passado. Claramente trabalhando de um jeito ainda bastante intenso. Jogador extremamente hábil. Aí veio para o tiro, porra de bomba. Duduzão. Fechou na cara dele. 23x23. Note lá os bombs, né? A cada momento, a cada segundo. Contestação intensa. Noel tentou responder. Tentou pisar aqui no tapetinho do B. É um spot muito difícil de ficar, né? Por isso que é complicado segurar o B por muito tempo. Você percebe que o jogo é muito rápido, muito intenso, muito empatado. Quando as equipes ficam trocando, né? De dono em relação ao bom bebê. A febre nesse momento evolui. Fica com o bom bebê. Consegue crescer. De um jeito interessante. De um jeito tenso. Vamos ver. Sequência também do fal no chão. Bom, o Fech já conseguiu essa aqui, ó. Passagem de Samba. Rotacionando pela passagem do mapa. E é isso, galera. Eu estava com saudade de narrar Superfote. Vocês podem imaginar, né? Toda a parte inicial, das oitavas e quartas de final. Eu acabei não conseguindo cobrir. Voltei ontem aí, trazendo o enxame contra Bard. E agora, esse jogão de God Sent contra a Feb Sports. Então é isso, cara. Estava realmente com muita saudade de narrar o nosso campeonato. Minho roqueira passando pela base. Vai tentar um tiro, porra de bomba. E aí? Olha esse drop shot. Olha esse deslizar lindo. Lindo o miroque no chão. FAL! Foi o nome do monstro. Chegou ali com tudo, né? Chegou dando aquela rasteira marota no miroque. Noelzão, passando no meio. Novamente para se reposicionar. Aí o Faixa, pegando o Costinhas para cima do Pariseira. Está valente. Derrubou também o Samba. Tenta a contestação do Spot C. Olha que interessante. Agora a gente tentando trazer seu ritmo. Já pegou o A. Agora vem para o C. E aí? Eita, Faixa. Aí com essa granada na cara, amigo. Difícil demais de fazer alguma coisa, né? Vai ser realmente uma dominação extremamente intensa do princípio ao fim. Já está sendo, né? Vocês podem esperar. Cem pontos, galera. Cem pontos. E amigo do céu. Vamos ver o que acontece. É 70 já nas mãos. Ali, da equipe da Félio. 72. Está muito bom o jogo. De verdade. Está muito top. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Lembrando que 100 pontos em cada lado. Então, a gente vai ter o Virafeb por enquanto na frente. Dois esportes dominados pela equipe da Godsen. Tentativa do Faixa para virar. Mais uma vez. Buscando a pancadaria. Buscando o combate. Pegado extremamente rápido. Aí, ó. Chegou. Foi ao chão. Noel. Tenta esse tiro. Vamos ver o que ele consegue fazer. Derrubou o palitão. É a God tentando responder, né? Por enquanto, segue atrás. Eu acho que faz um tempo, né? Que eles estão atrás. Apesar de dominarem os dois bombes. Muito, muito bom. Muito bom o jogo. E ó, caiu. Araújo tenta usar aqui na parte do janelão de Araújo, como eu falo. Tentando partir para o combate, para o tiro. Olha só, hein? Olha como a God cresce agora. Fica a 10 pontinhos. De fato, se aproximar da Feb. Noel vindo ali pelo jardim. Vamos ver o que ele consegue fazer. Tenta a rotação. Faixa. Vem pela cozinha. Jogo extremamente intenso. É um modo muito frenético, né? Até para a gente transmitir. Até para a gente narrar. E eu vou aqui me desdobrando para trazer as emoções para vocês desse jogão entre God Sent e Feb Sports. Samba no chão. Abaixadinho atrás aqui da pedreira. Consegue. Derruba a faixa. Boa bala dele. Ali fazendo reload. Passou atrás agora, exatamente, da parte aqui da ambulância, né? Para ficar safe, ficar no cantinho. Ficar bem posicionado. 100 pontos quase. Pela equipe da Feb contra 87. E sendo assim, a equipe da Feb alcança a vitória nesse primeiro lado. Vamos para o Vira. Jogo extremamente laicar. Jogo extremamente corrido. Muito pegado. Não poderíamos esperar outra coisa, né, pessoal? A gente não poderia esperar outra coisa, a não ser exatamente esse ritmo que a gente está vendo na tela. Grande confronto, grande partida. Fiquem tranquilos também. Amanhã eu faria alguns highlights aqui, alguns clips, né? Desse jogão. Para a gente poder sempre eternizar a memória do nosso campeonato. Faixa pegou. Dupla kill. Cadê a God sent para crescer? A Feb está reinando tranquila, né? Vai trabalhando com intensidade muito, muito boa. Muito toque de conferir. Duduzão. Chegou para cima ali do Mihawk. Acabou abatido. Aí o Pab para avançar novamente pelo jardim. Para tentar responder. Pegar um pouco mais as imagens do time da God senta nesse momento. Dead. Vindo lá pela parte de fora. Faixa no chão. O meio sendo contestado pelo time da Feb. E aí, Noel. Na tela para você. Araújo também. Deixa eu tentar buscar a posição mais próxima do B, né? Porque é ela que tem a intensidade toda do jogo. O Mihawk ali no chão. É, abatido pelo palitão. Já bem... Bem rapidamente, inclusive. Bem rapidamente. Vamos ver. Tabizeira. Pegou costinhas. Fechou para cima do Noel. Muita gente no chat dizendo que o modo dominação é o modo da Feb. Interessante. Vamos ver se a God vai se entregar também. A God tem todo o potencial, inclusive, tendo vencido várias edições da SuperCode no modo dominação. Normalmente abriga os grandes jogos, né? Vocês só costumam ver dominação quando o jogo é de gente grande, realmente. Dois grandes elencos, né? Dois grandes times. Bala ali do Araújo. Para cima do Pazera. O Dead pegou aqui para cima do Dudu também. O Faixa eliminou o Samba. Jogo pegado. Jogo quente. Finalmente o God tem que consegue. Olha só. Começava a contestar o Spot B. A Feb tenta manter o seu ritmo. Tenta manter a sua pegada. Que está boa por enquanto. Ui. Noel. Faixa no chão. Deadzera. Aí vai girando pelo meio da praça para tentar se posicionar. Eita. Olha a God Center chegando. E dominando também o Bombeá. Interessante como eles botam a pressão, né? Traz o caldeirão para cima da Feb. Faixa. Para tentar tirar essa diferença, né? São aí 20, 15 pontos que a equipe da Feb tem adiante. Isso deve estar irritando com certeza os jogadores da God Center. Minhock. Para a parte externa. Tenta esse tiro. Vamos ver o que ele consegue fazer. Avançou. Ainda muito ligadinho. Você nota que nenhum jogador erra, né? É muito, muito bom isso. O jogo num nível extremamente alto. Parece que a God Center vai empatar e vai passar à frente. 139 contra 132 nesse momento. Faixa pegou do Dua. Me dá a imagem também do Sanvarzera. Aqui pela equipe da Feb. Grande game. Grande jogo. Passagem ali pela garagem. Para tentar chegar. Tentar rotacionar. Mudar a sua posição. Olha só. Um tíncipe de combate para o Sanvar. Partindo ali para cima do Pabizera. O Sanvar que sai vivo nesse combate. Deixa eu ver o que faz o Fall para tentar responder. Buscar o bombear. Olha só. Finalmente a Feb conseguindo redominar esse ar, né? Estava nas mãos dos jogadores da God há um tempo. E eles... Olha só. Eita. Esse tiro. Essa pancadaria. Foi top. O Fall no chão. Teve que espocar a granada, né? Foi inteligente o Leon Mihock, né? Espocando a granadita para não deixar a Feb dominar o esporte, né? Tática interessante. Tática inteligente. Deadzão. Explodido. Nem dá. Será que eu estou sendo coveiro? Eu vou clicando nos players e eles vão desabando. Dupla kill do Noel. A equipe da God Center como um todo. Amigo do céu. Amigo do céu. Digo a vocês, hein? Digo a vocês. Que jogo. Que jogo intenso. A God Center até passa, mas nunca consegue ficar com mais de 10 pontos. Comparativamente ao time da Feb. E sim, sim, respondendo a rapaziada, amanhã a gente vai ter a nossa enquete, né? O nosso palpite aí, público, para todo mundo poder votar. O que vocês acham que vence na finalíssima de Alhambra. Vou fazer uma enquete no terceiro lugar, né? Teremos o enxame. Perdão. Teremos Bard contra o perdedor desse jogo. A disputa por terceiro lugar. A disputa pelo bronze, né? E verdadeiramente, depois a finalíssima aí, eu vou trazer uma outra enquete para vocês. Bombeis. Safe do safe. Safe do safe, amigo. Que jogo. 185 pontos. A God Center passa à frente. Olha só. 20 adiante. Comparativamente à Feb. Araújo domina o meio. Aí Noel. Deixa eu ver o que ele consegue fazer. Noel tentando ficar safe, ficar vivo. São os últimos pontos. A equipe da God Center vai passar para a final. Está muito perto. Já domina dois bombes. O time da Feb tenta responder. Deixa eu ver o que. Apronta o pau. Cai. Difícil demais a vida deles. Contagem regressiva. A God Center vai para mais uma final de SuperCode. E derrubou aí os gigantes da Feb para isso. 2 a 1.